Em uma semana a conhecida milícia do Tandera teria sido desmontada após a morte dos líderes Delcinho e Fofo, irmão do líder maior, o conhecido como Tandera. Segundo informações do perfil Milícia Rio de Janeiro News, os soldados que respondiam para o Delcinho e Tandera, conhecido como Varão, recolheu seus fuzis e informou para o Tandera que as áreas do Cabo Sul, Valverde e Aliança, agora eram do seu grupo e todos concordaram. Sem condições de combater os seus soldados para evitar mais um golpe, aceitou as condições que foram impostas no Cabo Sul. Para piorar a sua situação, os soldados da milícia que respondiam para o Fofo, morto, enxergaram que esse grupo estava perto do fim e negociaram para entrar para outras milícias do Rio de Janeiro, que seria um grupo que controla a Praça Seca e a maior da zona oeste da capital, conhecida como Milícia do Zinho. Dizem que o Tandera ficou sozinho, e teria abandonado de vez o seu grupo e deixou que os remanescentes escolhessem o seu destino, ou largar as atividades milicianas ou fechar acordos com outros grupos. Contudo, a Milícia do Zinho, que já era um grupo extremamente forte na zona oeste da capital, agora ganhou mais forças, recebendo soldados da Milícia do Tandera e ganhando acordos de paz em Nova Iguaçu. As negociações tiveram que ser feitas para os grupos segurarem o avanço do Comando Vermelho em Nova Iguaçu que atacavam ferozmente as áreas dominadas pelo Tandera, mas agora essas áreas são grupos aliados ao Zinho. Vamos aguardar como serão as disputas por territórios entre tráfico e milícia nas próximas semanas.